Seja pra poupar, ter mais crédito ou investir no futuro, esteja com quem coopera com os seus planos. Agora você já sabe, é simples, escolha a Cressol. Vem junto! Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de 25 anos no setor de transportes de carga, hoje é referência de qualidade e excelência. São 13 filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. 43-3423-8747. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Val, sempre à frente. Apucarana. A Val agora tem um novo aplicativo, o bilhete digital on board. Você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular. Tudo isso na palma da mão. Isso mesmo, você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo. Com o novo aplicativo bilhete digital on board, você tem tudo mais rápido. Compra, acessa e libera a catraca pelo celular. E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática. Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital on board. Val, buscando sempre facilitar a sua vida. Já inaugurou em Apucarana, a C-Farma. Uma loja C-Farma traz bem-estar e tranquilidade na hora de escolher os seus medicamentos. Só na C-Farma você encontra descontos de até 90% em medicamentos dos melhores laboratórios. Aproveite para cuidar da saúde da sua família com produtos para abastecer farmacinha e itens de higiene e beleza. A C-Farma faz parte da sua família. Rua Ponta Grossa em frente à loja doidão. Vira um premiado Condor. Compre agora e garanta suas próximas férias em família. A cada 150 reais em compras, você ganha o número da sorte para concorrer a viagens incríveis. E na compra de materiais escolares, você multiplica as suas chances. Pegue seu celular e baixe agora o aplicativo Clube Condor. Lá, você acompanha todos os seus números da sorte. Consulte também o regulamento completo em condor.com.br barra verão premiado. Verão premiado Condor. Tem sempre muito mais. Bom dia, tem um dia feliz. Começa agora, Bom Dia Cidade. Um jornal do jeito que você quer. Notícias local, regional, nacional e internacional. Bom Dia Cidade. Jornalismo de conteúdo. Seis horas e cinquenta e cinco minutos. Começa o Bom Dia Cidade de hoje, sexta-feira. Pesando no final de semana já, dia três do três de dois mil e vinte e três. Quer mais três que isso? Só jogar na merda. Daqui a pouco a gente dá os números para você e talvez não saia nenhum amanhã. Nós somos assim para você. Pé frios mesmo, tá? Agora vinte e um graus na Cidade Alta. O clima está agradável em toda a nossa região. Se vai chover, não sei dizer, mas de jeito nenhum bota a mão no fogo por São Pedro hoje. Daqui a pouco a Alessandra fala para a gente. Eu sou César Neves, com a gente Anderson Santos e Alessandra Gonçalves. Bom dia, Anderson Santos. Tudo bem, César Neves? Bom dia para você, bom dia para Alessandra, para todo mundo que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira. Desde já, bom fim de semana. Bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, César. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes da noventa e oito. Pois é, sextou. Coisa boa. Final de semana chegando. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu olhar lá para fora, tem um monte de nuvens pesadas, escuras no nosso céu. Sei não, hein? Acho que vai ser uma sexta-feira de chuva novamente. Vamos ver como será tudo isso. Alguns dos destaques de hoje do Bom Dia Cidade. Deputado Jaco Voz está na bronca. Quer saber o que está acontecendo com o preço dos combustíveis no Paraná. Daqui a pouco ele fala com a gente. Vamos falar também sobre o preço dos combustíveis. Daqui a pouco economistas da Unespa também falam sobre isso, explicando o que está acontecendo e o que nós de Apucarana, com esse preço que está exorbitante na maioria dos poços, podemos fazer para tentar minimizar um pouquinho do estrago. Agora está pau a pau, né? Quem está mais? O diesel ou a gasolina? Onde você mora? O que você destaca para a gente, Anderson Santos? Daqui a pouquinho, César Neves, a gente vai falar que mortes em confrontos com policiais subiu mais de 17% no estado do Paraná. Alguns contribuintes não sacaram ainda o prêmio do Nota Paraná. Eles ganharam 10 mil reais do Nota Paraná e não sacaram ainda. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esse detalhe, porque esses contribuintes aí que ganharam esse prêmio podem perder, hein? IBGE de Apucarana finaliza números de pesquisa. Daqui a pouquinho a gente passa a respeito dessa história toda do censo, né? 2022, que demorou. Foi prorrogado, prorrogado, prorrogado. IBGE de Apucarana finalizando os números, né? Dessa pesquisa aqui na cidade de Apucarana e também em alguns municípios da nossa região. O que você destaca para a gente, Alessandra? Eu destaco que eu entrei ontem no aplicativo do Nota Paraná, porque nunca se sabe, né? E para mim sempre está, não foi dessa vez. Mas eu ainda continuo aqui. E quem ganha acaba esquecendo de retirar esse dinheiro. Bom, mas vamos falar de coisa boa. Vem aí, vacina contra a dengue. Foi aprovada no Brasil, aprovada pela Anvisa. E daqui a pouquinho a gente vai destacar essa matéria aí, tá? Vamos falar também que o prefeito de Apucarana, Júnior da FEMAC, entrega tratores e motoniveladora para recuperação de estradas. E também mais dois apucaranenses são liberados aí em Brasília. Sete horas, ou melhor, seis horas e cinquenta e oito minutos, seis e cinquenta e nove já. A nossa matéria-prima e a sua informação. E é o que a gente devolve para você agora, a partir de agora, com a informação, com a notícia para você, tá? Informação. Bom dia, cidade. Entretenimento. Bom dia, cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia, cidade. Seis e cinquenta e nove. Vamos lá com a notícia já. Agora vamos trazer informação sobre os combustíveis. O preço tá alto, né? Pau a pau aí o diesel e a gasolina na região de Apucarana. A expectativa era que não subisse tanto assim, mas... Nós já vimos galgando com alguns centavos a mais já há algumas semanas. E sim, já passamos de seis reais o litro da gasolina em nossa região. Vamos procurar os especialistas, para que nós não precisássemos ficar aqui tentando devagar em cima daquilo que nós pensamos. Então, vamos aos números. Aqueles que gostam de números, como o professor Rogério Ribeiro, que é do Centro de Economia da Unespar, aqui de Apucarana, para explicar o que é que tá acontecendo e qual é a importância que tem esse movimento do valor do preço da gasolina para a nossa região. Superávit. É superávit porque não gastou. Porque não fez aquilo que precisava fazer. Por isso que tem superávit. A gente tem tantas deficiências aí pela ausência na execução da política pública. Agora tá reonerando. Por quê? Porque precisa equilibrar as contas públicas. Esse é um ponto. Do ponto de vista fiscal, o governo precisa arrecadar mais. Do ponto de vista social, a gente também tem feito a crítica de que você desonerar de tributação os combustíveis, você tá dando um subsídio para a classe média, média alta e para os mais ricos. O pobre também usa veículo? Usa, mas ele usa de uma forma mais com medida. Quem usa mais de forma mais intensiva e consequentemente vai ser mais beneficiado com uma desoneração dos tributos nos combustíveis, são os mais ricos, né? Isto, por fato, o governo fez uma mágica lá, fez um apanhado, abaixou um pouco o preço na refinaria, fez uma reoneração gradativa de metade praticamente dos tributos federais. Vai tributar as exportações do óleo cru, que esse é um erro, né? Porque ele pode prejudicar a rentabilidade da Petrobras. Então, do ponto de vista de aumento, tá posto aí, né? O governo prometeu um impacto de 34 centavos para o consumidor. O que acontece é que esse impacto em alguns locais e especificamente aqui em Apucarana, não, na região de Apucarana, o impacto bateu quase um real. Então, se a gente olhar o quanto a gente estava lá no dia 10, 12 de fevereiro, o preço médio da gasolina na ordem de R$ 4,95, R$ 4,99, tem imposto de combustível que tá vendendo a gasolina a seis, seis e pouquinho, né? Então, nós tivemos um aumento médio de quase um real. Então, o governo prometeu um impacto de 34 centavos e Apucarana tá tendo um impacto de um real. O que a gente pode falar, né? Isso aí é uma decisão, uma opção dos revendedores locais. Porque se a gente for olhar, basta só pegar aquele site ou aplicativo do governo do estado do Paraná, aquele menor preço, que é baseado na nota Paraná, que a gente vai ver que os preços em Arapongas, por exemplo, Rolândia, Cambé, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, mesmo Londrina, os preços não subiram R$ 1,00 por litro. Subiram na ordem de R$ 0,40, de R$ 0,35, R$ 0,60, mas R$ 1,00 praticamente só em Apucarana que eu vi, certo? Vocês acham que deve ficar nesse patamar? Ali isso depende muito dos revendedores. Mas quanto à política macro, a política da Petrobras e do bloco do governo? A Petrobras, ela aceitou reduzir os preços, não por uma pressão política, porque ele tinha uma folga, ele tinha um colchão. Por quê? Porque o preço interno estava mais caro do que o preço internacional, dentro daquela política de paridade de preços internacionais. Então, o preço internacional baixou e a Petrobras não tinha baixado o preço internamente. Então, nessa negociação, eles reduziram aqueles R$ 0,13, acomodou e equilibrou. Então, o acionista da Petrobras não vai ser prejudicado, porque ele vai continuar tendo rentabilidade. Não houve uma pressão, nenhuma intervenção política na Petrobras para ter essa redução de preço. Agora, se o preço no mercado internacional tender a subir, a Petrobras vai subir o seu preço na refinaria. E, obviamente, isso é repassado para o consumidor final. O problema é que sempre quando aumenta na refinaria o X%, aqui na ponta aumenta muito mais que X%. E em Apucarana, esse evento é quase X mais alguma coisa por cento, porque sempre nós estamos sendo prejudicados com um aumento mais que proporcional dos preços dos combustíveis aqui em Apucarana. Isso é cruel. Depois você acompanha a entrevista completa no Sars da 98. Qual é o caminho? Você tem que tentar buscar fazer aí o seu abastecimento usando os aplicativos aí das distribuidoras, que você tem um bom desconto, chega até R$ 1,00 esse desconto, volta ao preço normal praticamente, ou você abastece fora da cidade, ou você colabora com os postos da nossa cidade e paga o preço que eles estão cobrando. É isso. Por enquanto, o PROCON não se manifestou a respeito aqui do preço dos combustíveis em Apucarana. Bom dia, cidade! Com informação rápida aqui, nós temos uma carga de tomate tombada de um caminhão que acabou sofrendo um acidente entre Apucarana e Cambira. A carga está toda na rodovia agora, de manhã já, informação que nos chega agora. Então, você que passe por ali, passe com cuidado. A vítima está bem, segundo as informações que recebemos agora. Obrigada, Silvio Avilarinho, ao pessoal que já está acompanhando essa situação também. Uma carga de tomate tombou na pista entre Apucarana e Cambira. A carga está toda na pista, por isso a rodoviária federal indo para o local para fazer a liberação e para conseguir fazer com que o tráfego flua normalmente. Mas temos esse problema entre Apucarana e Cambira. Mais detalhes a gente traz ainda para você durante a programação. Bom dia, cidade! Jornalismo de conteúdo Continuando falando desse assunto, agora essa questão dos combustíveis vai para a Assembleia Legislativa, Alessandra. Vai sim, viu? E o deputado delegado Jacob Voss foi o primeiro parlamentar a conseguir o número suficiente de assinaturas para uma CPI nessa legislatura em 2023. O delegado deputado Jacob Voss conseguiu, então, na Alep, né, essas assinaturas suficientes para investigar o setor de combustíveis no Paraná. A princípio, a proposta inicial visa investigar fraudes decorrentes de bombas de combustíveis adulteradas com fraude ao consumidor. No entanto, conforme explicou o deputado, não impede que durante o decorrer da investigação, outros deputados proponham investigar preços abusivos e possíveis cartéis de preços. Os próximos passos são os seguintes. É necessário que a mesa da Alep publique a criação da CPI após os líderes de partidos indicarem os membros que irão integrar a comissão de investigação através do poder legislativo. Entretanto, conforme Jacob Voss, se os líderes partidários não indicarem os componentes, a CPI não poderá ser instalada. O deputado delegado Jacob Voss foi o primeiro parlamentar a conseguir o número suficiente de assinaturas. Desta forma, ele até diz o seguinte, né, abre aspas. Desta forma, embora na legislatura anterior foi requerida, mas não prosperou, pretende-se com esta comissão parlamentar de inquérito investigar as práticas ilegais, visando com isso proteger os consumidores paranaenses. Sete horas e sete minutos, a 98FM continua acompanhando toda essa situação para trazer até para poder esclarecer e orientar os nossos ouvintes moradores de Apucarana e toda a nossa região, tá? Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade! Sete horas e oito minutos agora, Anderson Santos, o município de Apucarana vai tentar resolver a questão das estradas rurais, né? Uma moto niveladora nova, adquirida com investimentos de oitocentos e quatorze mil reais. Vai reforçar essa frota de máquinas, né, da patrulha rural, esse maquinário aí vai ganhar essa moto niveladora. Ao entregar o equipamento em ato realizado no pátio de máquinas, o prefeito de Apucarana anunciou uma força tarefa para a recuperação das estradas rurais. Dentro do planejamento da administração municipal serão recuperados aí cerca de vinte pontos críticos que foram bastante danificados com as chuvas registradas aí nos dois primeiros meses do ano. Bom, ao longo de março a previsão é de que ocorram cerca de cento e cinquenta milímetros de chuva, quantidade considerada normal para essa época do ano. E com esse cenário estamos fazendo um planejamento para recuperar as estradas, visando garantir o escoamento da produção de grãos e também dos aviários, segundo o prefeito Júnior da FEMAC. De acordo com o secretário de Agricultura, Gerson Canuto, a moto niveladora foi adquirida através de convênio com o governo do estado do Paraná. Foram setecentos e setenta e três mil repassados através do plano de apoio ao desenvolvimento dos municípios do Paraná, enquanto a contrapartida da prefeitura foi de quarenta e um mil reais. O secretário ainda acrescentou que a máquina dispõe de cabine e ar-condicionado para gerar maior conforto aos operadores. Para você que está acompanhando a programação do noventa e oito no Facebook, está vendo imagem aí dessa moto niveladora. Moto niveladora nova, oitocentos e quatorze mil reais em investimento e ontem na entrega desse maquinário o prefeito disse que vai ter uma força tarefa aí, César Neves, para recuperação de estradas rurais aqui do município. Pois é, temos aí muitos quilômetros, né? Centenas de quilômetros de estradas rurais circundando a Pucarana e com essas chuvas a coisa fica mais complicada ainda. Agora sete horas e dez minutos, sete e dez. Vamos falar sobre a liberação do WhatsApp aí com cartões. São cartões de crédito só, Alessandra Gonçalves? Ou somente aqueles cartões com bandeira? Olha, vamos entender aí como é que vai funcionar essa questão do cartão? Que os portadores de cartões de crédito, débito e pré-pagos das bandeiras Visa e Mastercard poderão fazer compras por meio do WhatsApp. O Banco Central autorizou esse tipo de transição no programa Facebook Pay, como é chamado o sistema de pagamentos por meio do aplicativo de mensagens. Em março do ano passado, as duas operadoras Visa e Mastercard tinham sido autorizadas a fazer transferências de recursos, depósitos e operações pré-pagas por meio do WhatsApp. Desde então, o Banco Central estava analisando a liberação de compras pelo Facebook Pay. Dessa forma, não há mais impedimentos regulatórios para a realização de transações de compra com cartão de crédito, de débito e pré-pago por meio do WhatsApp. Essa nova funcionalidade se junta à realização de transferências de recursos entre usuários desse aplicativo, autorizado em março do ano passado. A autoridade monetária também esclareceu que a adesão de novas instituições, credenciadores ou emissores de pagamento, interessadas em participar do Facebook Pay, continua aberta. Assim que aprovados, os novos participantes da ferramenta devem esperar o mês para começar as operações, a operar as transações pelo WhatsApp. Segundo o Banco Central, o prazo é necessário para preservar a ocorrência no mercado de meios de pagamento. Sete horas e doze minutos, agora conta também, né, César? Você já usou aquela... porque no WhatsApp a gente tem condições de mandar dinheiro, enfim, fazer ali os pagamentos e tal, fazer depósito. Não é um caminho tão simples. Já tentei fazer algumas vezes uma ou outras, deu certo, outras não. Tomara que agora isso fique mais simplificado, mas tem um caminho. Às vezes você erra o dedo e aparece lá para você mandar dinheiro para alguém ou pedir dinheiro para alguém. Isso, então, a gente... Porque as pessoas não têm essa mania de usar, pelo menos eu não conheço, até se tiver algum ouvinte da 98 que está acompanhando o jornal nesse momento, quiser nos dizer, né, se utiliza essa transação através do WhatsApp, porque eu, particularmente, nunca nem tentei, né? A gente está com os aplicativos do banco, então, não sei se vai dar muito certo. Não que não dê certo, mas eu não sei se vai ter muitos usuários realmente usando o WhatsApp, o Facebook Pay, né? Para estar fazendo aí essas transações em cartão de crédito, débito, enfim. É. O caminho acaba não sendo tão simples, as pessoas acabam não tendo paciência de lidar com... Mas nada é como o tempo, né? Aí o PIX, né? O PIX no começo de tudo, Anderson Santos, todo mundo ficava preocupado com aquilo. Hoje em dia não dá mais se imaginar sem PIX, né? Exatamente. Indispensável. Indispensável. Mas é bom ter essas opções a mais aí também. Sempre bom. Vamos falar agora sobre os apucaranenses que estão ainda em Brasília. Ainda há apucaranenses presos lá, Anderson Santos. Ainda há. Vamos lá trazer essa informação, atenção, né? A gente reforça e agradece também os ouvintes que estão mandando para a gente a respeito do acidente que aconteceu entre Apucarana e Cambira. Muito obrigado aqui, vários ouvintes mandando para a gente. Atenção, você que está chegando agora no Monte Cidade e vai pegar esse trecho aí. Inclusive, chuviscando. Chuviscou agora há pouco aqui no 28, então, atenção redobrada. Dois dos oito apucaranenses ainda presos em Brasília por participação naqueles atos lá de 8 de janeiro tiveram ontem a liberdade concedida pelo ministro Alexandre de Moraes do STF. A informação é do advogado Luiz Fernando Villas Boas, que representa esses moradores de Apucarana. São duas mulheres que estavam na penitenciária feminina do Distrito Federal, na Colmeia, e que poderão voltar para a cidade. A expectativa do advogado é que os outros seis também sejam liberados aí nas próximas semanas. Ou, de repente, nas próximas horas. Desde o início da semana, o ministro Alexandre de Moraes vem decidindo pela liberdade de dezenas de pessoas ainda detidas em Brasília. Bom, as pessoas beneficiadas aí pelas decisões recentes do ministro vão poder retornar aí para as suas cidades de origem, mas serão monitoradas por tornozeleira eletrônica, além de outras medidas cautelares, como recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana, proibição do uso de redes sociais, cancelamento de passaportes e suspensão de porte de armas. Além disso, elas terão que se apresentar semanalmente à justiça e não poderão se comunicar com outros investigados. O advogado apucaranense afirma que o STF adotou uma forma dinâmica de análise desses casos e que tem possibilitado uma avaliação mais célere aí no estágio atual. Segundo o advogado, os pedidos estão para deliberação do ministro e considerando que os clientes preenchem os requisitos impostos aí pela corte, ele pensa aí que seja questão de tempo para pacificar essa questão toda. Segundo o advogado, o ministro tem considerado em suas decisões que a medida extrema, como prisão, já se mostrou suficiente, sendo uma exceção à regra, de modo que não há óbice na concessão da liberdade. O advogado representa 12 apucaranenses no total, 4 já haviam sido liberados com o uso de tornozeleira eletrônica e ele também é o defensor de três araponguenses, um ainda continua preso e ainda de dois moradores lá de Faxinal, um ainda continua preso lá em Brasília. Mais dois apucaranenses aí conseguiram essa liberdade, duas mulheres que estavam presas lá na capital federal. Sete horas e quinze minutos agora. Bom dia, cidade! A gente querendo saber sobre os dados de IBGE, muitos prefeitos querendo saber sobre os números. Bom, eu acho que ainda não está tudo pronto, mas temos informações, Alessandra. Temos sim, tá? Com 91% da população recenseada, IBGE terá mais trabalho na avaliação de dados. O Ministério do Planejamento e Orçamento comunicou nesta quinta-feira, desculpa, nesta última quarta-feira, que o IBGE havia encerrado a coleta após sete meses em campo, mais que o dobro do tempo previsto, dando início à etapa de apuração dos dados. Vamos saber como é que ficou aqui em Apucarana? O coordenador do IBGE aqui de Apucarana, Rafael Franciscini, fala com a gente agora. Então, aqui em Apucarana o censo se encontra na fase de apuração também. Bem, conseguimos encerrar a coleta no dia 28 de fevereiro, a coleta regular. Nesta fase de apuração agora, a gente retorna a alguns domicílios e que ficou alguma pendência, faz algumas conferências de qualidade dos dados que a gente levantou. E em março a gente pretende encerrar essa fase de apuração do censo, para o IBGE poder divulgar os dados em abril. Então, pode acontecer de moradores receberem ligações ou receberem visitas presenciais de funcionários do IBGE para conferir algum dado. Então, é normal. Então, a gente pede também que a população que não foi recenseada ainda, entende que não foi recenseada, entre em contato conosco através do telefone do posto ou presencialmente no prédio do INSS, que é onde está funcionando o nosso posto de coleta em Apucarana, que ainda está ativo e ainda vai estar em funcionamento durante o mês de março, tá bom? Obrigado, um abraço. Bom, não temos os números aí fechados ainda. O Rafael não pode abrir aí a apuração como está agora, porque isso tem que ser divulgado de maneira federal, depois passado para o Estado, a coordenação regional repassa para Apucarana. Bom, esperamos aí números que os municípios estão mais perto da realidade. Segundo os prefeitos, estava bem abaixo, aquém do que havia sido, inclusive, aviltado pelo próprio IBGE há anos atrás, mas essa projeção não estava batendo. Agora, a coisa está caminhando para o finalmente. Nos próximos dias, deveríamos ter resultados. Eu acho que na semana que vem, viu, Anderson? É o dia 10, a gente deve ter resultados desses números aí, porque faz diferença para os municípios, né? Sem dúvidas, prefeitos, na expectativa desses números aí, desses números oficiais, né? Muitas cidades, principalmente as menores, com a redução ou crescimento aí, praticamente zero na sua população. E o pessoal do IBGE aqui em Apucarana falou para a gente o seguinte, ó, atenção, quem ainda não foi recenseado, além de buscar aí o posto de coleta do IBGE aqui em Apucarana, pode ligar nesse telefone 996-540-548. 996-540-548. Ou é 137, né, Alessandra? O que ele já é geral. 137 também. 137. Dá para ligar. Esse é o geral, né? Mas esse número de WhatsApp que o Anderson passou, então é aqui de Apucarana, né? Que o pessoal aí, a equipe do Rafael atende aqui em Apucarana. Você pode também ir até a agência do INSS em Apucarana, onde eles estão com o departamento do IBGE ali alocados para poder também resolver essa questão e já tentar fazer essa apuração bem mais próxima da realidade, tá? Bom dia, cidade. Notícia com seriedade. Já a gente vai falar sobre a previsão do tempo, as chuvas que acabaram aí causando estragos em várias cidades da região, mas há uma preocupação com pescadores também da região, com cheias de rios e tudo mais, hein, Anderson Santos? Exatamente, alguns rios aí acima do normal. Aliás, você tocou nesse assunto aí, deixa eu falar com os pescadores, né? Que o governo do estado finalizou ontem o balanço das ações de fiscalização da Piracema, período, né, de restrição à pesca de espécies nativas, né, para preservar aí a reprodução. O IAT, né, o Instituto de Água e Terra, ou IAT, como se preferir, e também o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, realizaram cinco forças-tarefas no período de 120 dias de proibição, entre 1º de novembro do ano passado até a terça-feira desta semana. Bom, foram lavrados 126 autos de infração, com multas que totalizaram pouco mais de 446 mil reais, 23 pessoas acabaram encaminhadas em flagrante pela polícia, e outros 16 casos foram repassados para o Ministério Público. Essa restrição, né, é determinada aí pelo Instituto há mais de 15 anos, em cumprimento a uma normativa do IBAMA. O IAT, ou IAT, é um órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, responsável também pela fiscalização do cumprimento aí das regras da pesca. O objetivo foi combater a pesca predatória, apreender apetrechos proibidos e garantir a educação ambiental. Entre as espécies aí protegidas no período, né, estão bagre, dourado, jaú, pintado, lambari, mandia amarela e vários outros peixes. Não entram na restrição as espécies consideradas exóticas, que foram introduzidas no ambiente pelo homem, como bagre africano, corvina, peixe-rei, sardinha de água doce, enfim, e outras espécies também. Também não entram espécies híbridas, né, que são organismos aí resultantes do cruzamento de duas espécies. Piracema terminou esse período, o estado finalizou aí a Piracema com 23 falagrantes e quase 450 mil reais em multas. Sete horas e vinte e um minutos, a Alessandra falou na sua manchete sobre a vacina contra a dengue. Como é que está sendo desenvolvido isso, Alessandra? Me chamou a atenção, já está liberada, inclusive, né? Já, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela aprovou aí nesta última, deixa eu ver que dia que foi, ontem mesmo, ontem, dia dois, o registro de uma vacina contra a dengue. O imunizante chama-se Kedenga e pode ser aplicado em crianças a partir de quatro anos até adultos com sessenta anos. A vacina é produzida pela farmacêutica japonesa Takeda Pharma e contém quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença. A Kedenga também já foi aprovada para uso e comercialização na União Europeia em vinte de dezembro de dois mil e vinte e dois. Na avaliação clínica da vacina, foi demonstrado uma eficácia geral de oitenta vírgula dois por cento contra a dengue causada por qualquer sorotipo independente de situação sorológica de base para dengue. indivíduos soropositivos e soronegativos em doze meses após a administração da vacina explicou a agência em nota. A Anvisa realizou um painel com profissionais especializados em dengue em janeiro e a partir do encontro foi produzido um parecer sobre o imunizante para subsidiar a análise da agência. A primeira vacina aprovada no país contra a dengue foi a dengue váxia. Ela, porém, é indicada apenas para quem já foi infectado pela doença. E agora, então, temos aí a Kedenga, que é para crianças a partir dos quatro anos até adultos com sessenta anos. Sete horas e vinte e três minutos. Agora, sete e vinte e três, a gente vai para a capital do estado com o Jomar Valência e as informações direto de Curitiba. Bom dia, cidade. Notícia Estadual. Ô, César Neves, bom dia pra você. Bom dia, Alessandro Gonçalves, Anderson Santos. Bom dia, Bucarana. Bom dia, cidade. Hoje é sexta-feira, dia três do três. Sabe o que significa, né, gente? Três do três. Que é apenas três de março, só isso. O tempo em Curitiba, por enquanto, apresenta-se bom. Estamos com vinte graus de temperatura, vinte e sete a vinte e oito, a máxima prevista para a tarde de hoje. Mortes em confrontos com policiais no Paraná subiram dezessete vírgula três por cento em dois mil e vinte e dois em relação ao ano anterior. Ao todo, foram quatrocentos e oitenta e oito pessoas mortas, sendo a maioria de pessoas pardas e pretas, cinquenta e oito por cento. Esse índice é quase o dobro do registrado em dois mil e quinze, quando duzentas e quarenta e sete pessoas perderam a vida em confrontos diretos com as forças de segurança. Os dados são de um levantamento feito pelo GAECO, grupo de atuação especial de combate ao crime organizado do Ministério Público do Paraná. O índice de confiança do empresário do comércio caiu quatro por cento em fevereiro, atingindo cento e nove vírgula nove pontos. Esta é a terceira redução consecutiva do índice no Estado. O levantamento é feito mensalmente pela Fé Comércio Paraná, em conjunto com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e foi divulgado nesta quinta-feira. Vinte graus a temperatura agora em Curitiba, Jomar Valença com as informações da rede AERP de notícias. César, a todos, um excelente final de semana e até a segunda. Muito obrigado, Jomar Valença. Voltando com a gente depois do almoço, a AERP trazendo informações da capital do Estado. Jomar volta com o Bom Dia Cidade na segunda-feira, às sete e vinte da manhã. Bom Dia Cidade e a previsão do tempo. Todo mundo viu o tempo se desenhando escuro, feio, aquelas nuvens carregadas, pesadas, e estava tão bonito, de tão feio, que estava de olhar para o céu ontem, no meio da tarde, para o final. E, de fato, aquilo aconteceu. A chuva veio forte com vento em todo o município, na região também, Alessandra Gonçalves. Pois é, mas em alguns lugares, alguns setores de Apicarana, o vento e a chuva, ele passou mais moderado. Então, não trouxe tantos estragos. Mas, no centro da cidade, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O Apicarana registrou ventos de até sessenta e quatro quilômetros por hora, durante o temporal que atingiu o município e também a nossa região, aí, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, o CEMEPAR, no dia de ontem. E o município registrou vinte e sete milímetros de chuva. Por conta da ventania, uma árvore de grande porte caiu na lateral, aí, do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont. A gente tem vídeo, né, ô César? Você fez um vídeo aí, os nossos ouvintes mandaram para a gente, né? Eles mandaram uma hora para a gente, a gente já atualizou as informações ontem com a Defesa Civil, porque assustou, hein, Alê? Aquela árvore caiu sobre carros ali, né? Olha o tamanho! Damanho do troco dessa árvore. Esse vento e esse formato de nuvens, ele faz aí esses miniciclones e dão essas explosões, né? E aí, acabam fazendo isso. Lá no meu bairro, algumas casas também tiveram problemas. Na minha casa, uma parede tinha uma grade enorme com vidro. Não sei de que forma o vento entrou entre a parede e a grade, derrubou tudo no chão, aquele estouro no chão. Você não entende como que aquilo acontece. É como acontece com essas árvores mais antigas, né? Ontem mesmo, em casa, estava tudo voando no quintal. Estava parecendo uma doida, saindo correndo, pegar aí as coisas, né? Porque o vento estava muito forte. É esse vento explosivo, estava arrancando árvores mais fracas e derrubando mesmo. E aí ficou, bom, graças a Deus, ninguém se feriu, né, César? E ficou prejuízo, então, para a questão aí, para quem estava com os carros estacionados ali, próximo ao Colégio Santos Dumont. O corpo de bombeiro, tá, gente? Não esqueça, foi acionado aí para atender a ocorrência também. E aí, com essa queda, os fios da rede elétrica foram danificados e causando falta de energia em aproximadamente 12 mil imóveis na região central. Olha só, hein, a dor de cabeça. Bom, a Coppel, né, claro, ficou trabalhando aí para restabelecer o serviço para todo mundo. E lá em Maringá, você viu como é que foi a questão lá de Maringá? Quantas ruas alagadas em Maringá também, mais de 10 mil domicílios ficaram sem luz ontem à tarde, causou muitos estragos, registro de árvores caídas. Vocês veem nas imagens aí a quantidade de pontos alagados, ônibus tentando passar e não tinham o que fazer, né, tinha que ser dessa forma. A Defesa Civil também foi chamada, teve reforço, as equipes da Coppel também fizeram reforço. Tudo isso entre Maringá, na saída para Campo Mourão, eletricistas da Coppel trabalharam até a noite de madrugada já para restabelecer. Tudo isso por conta dessa chuva forte que acabou deixando em alerta a Defesa Civil de todo o norte e noroeste do estado, por conta da quantidade de água que caiu de uma vez só, porque depois o tempo limpou, Alessandro. Pois é, o tempo limpou, mas agora nesse momento... Duas horas de chuva. É, nesse momento agora, a gente tá com chuva de novo, tá? Lá fora já tá caindo umas chuvas, pelo menos aqui, ó, no bairro 28, aqui nessa nossa região, a chuva já tá caindo lá fora e vamos ver como é que fica o tempo, então, pra essa nossa sexta-feira. Olha só, gente, vamos atualizar você aqui. Teremos mais um dia de tempo abafado sobre o estado, situação que favorece a formação de áreas de instabilidade. Com isso, pancadas de chuva continuam sendo esperadas, podendo vir acompanhadas de raios, principalmente a partir do período da tarde. Entre a Argentina e o Paraguai, uma zona de baixa pressão provoca o avanço de novas áreas de instabilidade entre o final da noite e a madrugada de sábado, a partir da fronteira com esses países. Risco para a ocorrência de tempestades, novamente, César, é super elevado aí pra essa nossa sexta-feira, tá? E principalmente porque vem aí essa chuva na madrugada, né, essa nova frente fria, enfim, que tá se deslocando do Paraguai e que vai continuar deixando o nosso tempo chuvoso, instável. Hoje, máxima de 26 graus, tá? Com mínima de 19, 20 graus. Só que é o seguinte, vamos dar uma olhadinha aqui, porque o Cimepar diz que a gente só tem 2 milímetros de chuva pra hoje. Eu tô achando, com esse tempo todo carregado, apenas 2 milímetros de chuva? Ah, meu amigo, não acredito muito não, tá? Mas vamos lá, saia de casa prevenido, com a sua guarda-chuva, enfim. E aí, deixa eu dar uma olhadinha também, ver se eu consigo aqui rapidinho pegar a... A gente também gosta de destacar sempre, né, a previsão aí do clima-tempo aqui pra Apucarana. Deixa eu pegar aqui, abrir pra vocês, ouvintes, pra ver quanto... Ó, hoje será parecido com ontem, sol e aumento de nuvens na parte da manhã, pancadas de chuva à tarde e também à noite. Já o clima-tempo traz que hoje teremos 15 milímetros com uma máxima... Nossa, colocaram uma máxima de 30 graus aqui pra hoje, hein? Você viu que calor que pode fazer na parte da tarde? Aí se faz todo esse calor... É o que causa aquele estrago todo no final do chão, né? E viu, né? Tem previsão, pelo menos aí pode acontecer alguns setores do nosso estado tempestades. Então, de olho sempre no tempo. Sete horas e trinta e um minutos, fique ligado no 98FM. Assim que um fato meteorológico acontece, algo mais grave, a gente sempre entra em plantão, dando o máximo de orientações e informações pra vocês do que está acontecendo naquele momento. É só você ficar ligado, ficar ligadinho aqui com a 98FM. Tá sete e trinta e dois. Agora o break é rapidinho. A gente já volta trazendo mais informações pra vocês. Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de vinte e cinco anos no setor de transportes de carga. Hoje é referência de qualidade e excelência. São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. Quarenta e três, três, quatro, dois, três, oitenta e sete, quarenta e sete. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Val, sempre à frente. Apucarana. A Val agora tem um novo aplicativo, o bilhete digital on-board. Você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular. Tudo isso na palma da mão. Isso mesmo, você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo. Com o novo aplicativo bilhete digital on-board, você tem tudo mais rápido. Compra, acessa e libera a catraca pelo celular. E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática. Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital on-board. Val, buscando sempre facilitar a sua vida. Já inaugurou em Apucarana, a C-Farma. Uma loja C-Farma traz bem-estar e tranquilidade na hora de escolher os seus medicamentos. Só na C-Farma você encontra descontos de até noventa por cento em medicamentos dos melhores laboratórios. Aproveite para cuidar da saúde da sua família com produtos para abastecer farmacinha e itens de higiene e beleza. A C-Farma faz parte da sua família. Rua Ponta Grossa em frente à loja Doidão. Vira um premiado Condor. Compre agora e garanta suas próximas férias em família. A cada cento e cinquenta reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a viagens incríveis. E na compra de materiais escolares, você multiplica as suas chances. Pegue seu celular e baixe agora o aplicativo Clube Condor. Lá, você acompanha todos os seus números da sorte. Consulte também o reculamento completo em condor.com.br Barra Verão Premiado. Verão Premiado Condor. Tem sempre muito mais. Bom dia, cidade. Jornalismo de conteúdo. Sete horas e trinta e três minutos, sete e trinta e quatro. Já Anderson, os nossos ouvintes participando, colaborando com a gente. Continua a situação da BR ali entre Apucarana e Cambira, né Anderson? Já, o ouvinte acabou de enviar pra gente aqui um vídeo, né, a respeito desse acidente. O caminhão acabou caindo ali no canteiro central. Pontilhão, segundo acesso de Cambira, segundo o nosso ouvinte aqui, ó. Caminhão carregado de tomate. Ele mandou até um vídeo aqui pra gente. Vamos tentar colocar daqui a pouquinho aqui no nosso, no nosso, na nossa transmissão no Facebook, pra quem acompanha a gente no Facebook. Então, atenção redobrada, você que tá passando aí por esse trecho, você que vai passar... Já pertinho de Cambira, né? Já pertinho de Cambira, segundo o nosso ouvinte aqui. Ele falou que o trânsito tá lento ali naquele local, né? Deixa eu ver aqui pelo vídeo. Pelas informações, o tomate ficou espalhado todo pelo chão. É bem próximo do pontilhão ali, perto da rodoviária de Cambira, naquele pontilhão ali. Tem tomates espalhados pelo chão. Depois do primeiro acesso, é. O pessoal tá ali fazendo, catando os tomates, então colocando nas sacolas. Tem apenas, indo, né, pra Cambira ali, são duas pistas, né? Apenas uma ali com a circulação dos carros, então tá bem devagar o trânsito ali. Você pode visualizar também o vídeo aí, então um tomate caído ali pela rodovia, o pessoal tá catando esses tomates. O importante é que também nos avisaram, já que o ferimento ali no motorista foi leve, tá tudo certo, tudo sob controle. Enfim, final da madrugada, a gente não sabe o que foi que aconteceu, né? Agora, 7h36, passe com atenção por lá, motorista, por gentileza. Bom dia, cidade! Ainda seguindo por Cambira, a gente passa por Jandaya, chegamos lá, sentido Aivaipurã, vamos para Lunardelli. Hoje, ontem nós tivemos o Padre Natalício, fazendo festa lá na comunidade Santa Rita de Cássia, porque a comunidade recebeu a relíquia e as relíquias de Santa Rita estarão expostas. Vamos ouvir um trechinho da coletiva de empressa que aconteceu ontem, lá no Santuário Santa Rita de Cássia, em Lunardelli. Padre Natalício. Tem mais padres que passaram que vêm ajudar a gente aqui. E um agradecimento muito especial ao nosso bispo D. Carlos José. Um de vocês conhece D. Carlos José, o nosso bispo atual. E ele prometeu que iria conseguir um presente especial. E ele conseguiu com a parceria do nosso cardeal, João Brás de Abís, que era padre desta diocese, ficou bispo, ficou arcio-bispo, e hoje é cardeal. Está lá em Roma, está trabalhando nos trabalhos do Papa Francisco. E ele conseguiu essa relíquia. E aí, a gente quer partilhar com vocês. Quero agradecer o povo aqui de Lunardelli, os nossos contribuintes, essas pessoas que estão trabalhando aqui. Então, o Santuário é tudo isso, porque há uma parceria, há um entusiasmo nesse trabalho. E eu queria também convidar vocês, a primeira missa desse menino vai ser agora. Fala aí para nós, menino. Chega aqui perto, chega aqui. Eu queria que você falasse da sua primeira missa e a sua segunda. Muito bem. Eu agradeço pela participação de todos. O padre me apresentou no início a nossa coletiva. Eu sou o diálogo no Gabriel. Cheguei aqui há quase um mês. E serei ordenado padre lá no dia 18. Próximo dia 18 já, o mês de março, às 15 horas, em nossa catedral, que é a minha paróquia de origem. E depois da ordenação, dia 19, um dia após, celebrarei aqui a minha segunda missa. Esse evento já, celebrando os 30 anos do Santuário aqui em Lunardelli, vamos falar aqui porque é tão pertinho da gente, né? A gente tem, a gente pode sempre estar junto aí também participando desse evento. Então, já tem a primeira missa nesse final de semana já, com as relíquias de Santa Rita de Cássia. Parabéns aí ao padre Natalício e ao seu querido cardeal lá da sua comunidade, Alessandro, você viu, foi ele que conseguiu essas relíquias aqui para a Lunardelli, para conseguir isso aqui lá no Vaticano. Imagina a demanda a todo mundo querendo e nós conseguimos aqui para a nossa região, né? Muito bom isso, né? E a gente tem que fazer mesmo essas visitas aos iguais. Bom, bom, braço de avis. Me batizou. Foi ele que te batizou, né? Foi. Foi ontem. Foi ontem, ontem. Então, gente, com muito carinho. Obrigado, viu, padre Natalício. Obrigado aí também ao Wellington Jones. Amanhã a gente vai repercutir um pouquinho mais, na programação para a exposição aí das relíquias de Santa Rita, ali em Lunardelli, tá? E por falar em nossa região, também temos o padre Alex, Alessandra. O padre Alex, que é da Paróquia Santo Antônio de Arapongas. Um grande abraço. Nosso parceiro sempre pede para a gente fazer a divulgação aqui de tudo que eles fazem. E ele já veio várias vezes aqui no jornal. E eles fazem um trabalho muito legal com o empreendedor nas empresas, enfim. E aí vai ter uma grande novidade para os empreendedores católicos aqui do Paraná. Amanhã, sábado, tem o encontro estadual da Pastoral do Empreendedor na cidade de Londrina, ok? Vai ter vários padres participando. O Frei Rogério Soares, o Everton, o padre Everton Barbosa e o padre Adhemar Lorenzetti. Tá? Com o tema, lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e empreendimentos. E claro que o padre Alex faz esse convite para nós. Vamos ouvi-lo. Caríssimos irmãos da Pastoral do Empreendedor, empreendedores da Diocese de Apocarana, da cidade de Arapongo e de toda a nossa Diocese. Quero convidar você a participar no dia 4 de março, lá na cidade de Londrina, o nosso primeiro encontro estadual da Pastoral do Empreendedor. Teremos o padre Joãozinho, nosso diretor espiritual, o Frei Rogério, fundador da Pastoral do Empreendedor aqui no nosso Brasil. Teremos também o padre Adhemar, da Rádio Alvorada, que estará também fazendo suas colocações. O Everton, lá de Maringá, também, ele é da TV Evangelizar, que estará conosco nesse nosso primeiro encontro estadual da Pastoral do Empreendedor. Venha participar conosco, abaixo desse vídeo teremos o link de acesso para que você possa fazer seu cadastro, participar conosco. Vamos juntos, termos força, termos força para que essa Pastoral aconteça. Mais do que isso, você que ainda não faz parte, mas é um aprendizado. Empreender com fé. Vamos lançar nas águas mais profundas. Vamos abastecer. Convido você a estar conosco, então, nesse dia 4 de março, a partir das 8h30 até 17h, em Londrina. Primeiro encontro do Paraná da Pastoral do Empreendedor. O padre Adhemar, assessor dessa Pastoral, convoco, convido para estar conosco. Não deixe de participar, tá bom? Você faz tantas coisas, mas esse dia você vai aprender a como lidar nas suas situações de empresa, de trabalho. Muito bacana, viu? O padre Joãozinho é um espetáculo. Everton Barbosa, de Maringá, estudei com ele em Maringá. Ele é outro espetáculo também. Sabe muito, entende muito, principalmente de empreendedorismo. É bacana, é legal essas pegadas que a gente dá por aqui. Bom, agora 7h42min, a gente vai para a região com o Wellington Jones, que está na ponta da linha também. Ontem conversava com o Jones a respeito do Rio Ivaí. Aí, Jones, está rolando uns vídeos aí, o pessoal falando que o Rio Ivaí já está com a cheia acima do normal e tal. E o pessoal mandando imagens, né? Vídeos da água ultrapassando ali a ponte, ali em Porto Bá. Esse vídeo, por favor, não repercutam, tá? Porque esse vídeo, ele não é de agora, é de 3 anos atrás. E é isso que a gente explica para você, para você não ficar repercutindo aquilo que não é de agora e só atrapalha o serviço da defesa civil e assusta a comunidade sem necessidade. Bom dia, Cidade. Notícia Regional. Alô, César. Bom dia para você e amigos que acompanham aqui a Rádio 98FM. Bom dia, Cidade. Manhã de sexta-feira, tempo nublado em Borrazópolis e município do Vale do Ivaí. César, ontem teve uma carreta com placas da cidade de Jardim Alegre que acabou tombando aqui próximo à cidade de Borrazópolis, né? O cavalo mecânico da carreta acabou tombando, graças a Deus nada de mais grave com o motorista. A informação é que ele foi, na realidade, socorrido, mas graças a Deus nada de mais grave. A equipe da polícia rodoviária do Porto Bá foi quem registrou essa ocorrência ontem próximo à cidade de Borrazópolis. Ontem também em Borrazópolis teve a prisão do indivíduo que já era praticamente considerado foragido da justiça, já era considerado. E a polícia ontem acabou realizando a prisão desse rapaz, 29 anos de idade. Ele, segundo informações, foi localizado após o trabalho de rastreamento da equipe na região do estádio municipal. Ele é conhecido na cidade como Negumal. Está condenado pela prática de crimes diversos. Ele foi encaminhado para a delegacia de Faxinal, onde permanece à disposição da justiça. Ontem também teve caso de ameaça registrado na cidade de Faxinal, desentendimento registrado também na cidade de Jardia Alegre, furto registrado ontem em São João do Ivaí. É um breve resumo de broncas dessa manhã de sexta, aqui na programação da 98, César. Obrigado, Jones. Bom trabalho para você por aí nessa correria. Cuidado aí pelo Vale do Ivaí e região, tá? Agora, sete e quarenta e quatro. Vamos dar uma atualizada aqui também pela polícia, Anderson. O que que você viu que chamou atenção de ontem para hoje? Vinte e um atendimentos de ontem para hoje, repassados aqui para a imprensa, Avenida Minas Gerais, Jardim Apucarana. Nove e nove da manhã, furto simples. A equipe foi designada pelo Copom para atender uma situação de furto consumado em um supermercado aqui da cidade, em que o autor se encontrava detido. No local, a equipe realizou contato com o fiscal da loja e foi informado que esse homem, vinte e oito anos, foi até uma das gôndolas de bebidas e subtraiu um uísque. Aí ele colocou por baixo da camiseta e tal, foi lá no caixa, passou uma bolacha e efetou o pagamento. Aí, nesse momento, ao sair, foi abordado pelos seguranças da loja e constatado esse furto de bebida. Mais um caso onde a vítima segura o bandido até a polícia chegar. Nove horas e nove minutos da manhã. O estabelecimento possui câmeras de segurança que captaram aí e armazenaram as imagens de toda essa ação. Nove e trinta e sete da manhã, teve um caso de furto simples lá na rua João Bertoli. A senhora foi até a delegacia, relatou que uma pessoa adentrou na garagem de sua residência e do interior do seu veículo furtaram uma bolsa contendo documentos pessoais e cartões de banco, que ainda utilizaram aí um desses cartões pra fazer compras e uma conveniência no valor de duzentos reais. Olha só, nem pra ser discreto, né? Você tá observando no centro da cidade, você que passa no centro da cidade, as filas nos bancos, a movimentação bancária. Atenção! Tivemos um caso de furto simples. A equipe policial chegou no local onde a solicitante relatou que estava numa agência ali na região central e o indivíduo, trajando calça preta, camisa cinza, de gola azul, estatura média, magro, branco, aparentando aí ter vinte e cinco anos, foi em sua direção se passando por funcionário do banco. Pegou o seu cartão dizendo que ele iria ajudar a sacar o seu dinheiro e o mesmo transferiu o dinheiro pra uma outra conta sem o consentimento da solicitante. A vítima não soube aí informar nesse momento pra quem foi o depósito. Mil e trezentos reais de prejuízo. Cuidado, tá bom? Você tem familiares aí mais idosos, oriente, tá ok? Ou vá acompanhado também. Nunca aceitar a orientação de alguém que não seja funcionário do banco. Exatamente. Às vezes a gente confia na inocência de todo mundo e a situação não é bem assim nesse mundo que a gente vive hoje. Rua Senador Sousa Naves, lá no centro de Jandaia do Sul, ontem à tarde, às três e dezesseis, a equipe Rotam chegou por lá, né? Foi acionada pela central de operações. Aí eles chegaram lá, já estavam o pessoal do Conselho Tutelar. No local foi feito contato com as profissionais do Conselho Tutelar que relataram ter recebido denúncias sobre uma criança que estaria trancada em um veículo em total abandono e que ao verificarem constataram aí essa situação. A criança se tratava de uma criança de três anos de idade, já estava com as conselheiras no momento em que os policiais chegaram por lá. No momento em que os policiais colhiam mais informações, a mãe da menina se aproximou e relatou que havia deixado a criança poucos minutos no veículo. Diante dos fatos, ela foi orientada pela equipe policial e pelo Conselho Tutelar que neste momento aplicou uma advertência verbal e não desejou representar contra a mãe, reservando aí o direito para um momento futuro caso a situação se repita ou haja necessidade. Em Mauá da Serra, aquela situação também que a gente vem vivendo em alguns casos, né, hoje em dia, falta de respeito do filho por parte aí dos pais. Lá em Mauá da Serra, meia-noite e cinquenta e sete, foi repassado aí pelo Copom que no endereço, na rua Santa Luzia, lá no centro de Mauá, o filho estaria muito alterado e ameaçando a mãe, né, tinha bebido umas e tal. E aí no local, a senhora estava esperando a equipe na esquina, né, a senhora saiu de casa, foi lá na esquina esperar os policiais, relatou que seu filho de vinte e sete anos havia bebido e estava atrapalhando o sono dela. E ela falava, né, para ele dormir e ele ficava desaforando ela. Foi perguntado se ela queria representar, ela disse aos policiais que só que gostaria que a equipe desse um susto nele. A equipe não explicou para a mãe qual o procedimento que poderia ter tomado, né, os policiais explicaram aí para ela. Ela preferiu dispensar a equipe policial, ela disse que ia conversar com o seu filho, que se fosse fazer representação legal, faria aí num outro momento e aí chamaria a polícia novamente. Ela queria dormir, o garoto aí de vinte e sete anos chegou bêbado em casa, atrapalhando o sono dela. Ela pedia para ele dormir e ela ficava desaforando, segundo esse boletim policial aqui. Para a gente fechar, tivemos agora há pouco, cinco e nove da manhã, um caso de furto qualificado lá na rua Padre Antônio. Os policiais foram fazer o atendimento de uma ocorrência de furto, né, neste endereço aí. A vítima, cinquenta anos, declarou que estava dormindo quando acordou com o disparo do alarme da garagem da residência. Declarou ainda que foi verificar se havia alguém no quintal, não viu ninguém. Entretanto, ela foi checar as imagens das câmeras de monitoramento do imóvel e constatou que o indivíduo de calça jeans, camiseta branca com as mangas pretas e ele também estava usando o boné, teria pulado o muro, ido até a garagem, subtraído uma bicicleta de cor azul, aro vinte e nove. Pelas imagens aí também foi possível constatar que o autor arremessou a bicicleta aí sobre o muro, saiu correndo, carregando essa bicicleta aí, tomando rumo ignorado, segundo esse boletim de ocorrências. Cinco e nove da manhã aconteceu esse fato, foram vinte e um atendimentos aqui realizados pelos policiais do décimo batalhão e que a gente trouxe pra você agora, aqui no Bom Dia Cidade, alguns deles. A Polícia Civil ontem de Apucarana também, nós dávamos a informação logo de manhã e caminhou para o Poder Judiciário o fato de cumprimento de mandados na Vila Rural Nova Ucrânia. E a Polícia Civil precisa de mais denúncias através do número 197 e que podem ser feitos também para a Polícia Militar, pelo WhatsApp 996089469. O WhatsApp do Serviço de Inteligência da Polícia Militar para você passar informações. Se não tiver denúncia, não dá pra saber onde estão acontecendo crimes de tráfico de drogas que movimentam outros crimes na cidade e região. Só pra gente fechar, César Neves, pra gente não esquecer aqui, vamos pra Rolândia. Os advogados de defesa de Ricardo Seide, que responde pela morte e a ocultação do cadáver da própria filha, Eduarda Shigematsu, lembra desse caso? Entraram com o pedido na Justiça solicitando que o julgamento do caso seja realizado fora de Rolândia, onde o crime aconteceu. Eles argumentam que como o caso gerou bastante repercussão, a mudança para outra cidade é necessária para a garantia da imparcialidade dos jurados. Ao analisar o pedido, o juiz da Vara Criminal de Rolândia, Alberto José Ludovico, reconheceu que a isenção dos jurados pode estar realmente comprometida e disse entender que a transferência de comarca pode garantir aos acusados a plenitude de defesa. Apesar disso, caberá ao Tribunal de Justiça do Paraná definir se essa mudança será ou não acatada. Caso seja, o júri popular agendado para o próximo dia 29 pode ser adiado novamente. A defesa pede para que o julgamento seja realizado em um município que fique fora da região norte do estado do Paraná. Vale lembrar que o caso se arrasta desde o dia 19 de abril de 2019, quando Eduarda, com apenas 11 anos de idade, foi encontrada morta e enterrada nos fundos de uma casa lá na cidade de Rolândia, na área central de Rolândia. Essa casa estava na propriedade do Ricardo, o pai dela. O pai foi preso logo após a descoberta do corpo e vai ser julgado por homicídio triplamente qualificado, falsidade ideológica e também ocultação de cadáver. Ele admite ter enterrado o corpo da filha, mas nega ser o responsável pela morte dela. Segundo o acusado, a menina foi encontrada já sem vida, pendurada em uma corda na maçaneta de uma porta. O pai dela, o Ricardo Seide, afirmou que a filha dele tinha cometido suicídio. A versão, no entanto, é desmentida por exames do ML, que apontam que a menina morreu por asfixia mecânica, em decorrência de uma esganadura e não por enforcamento. Aí a avó, né, da Eduarda, Terezinha de Jesus Guináia, também é acusada de participação na morte dessa menina e será julgada por falsidade ideológica e ocultação de cadáver, uma vez que, segundo as investigações, ela sabia da morte da neta e não avisou a polícia. Ela também nega todas as acusações. Nesse caso, a justiça chegou a marcar para maio do ano passado o julgamento, mas ele precisou ser suspenso para a realização de novos exames por parte do Instituto de Criminalística, também por conta de um pedido aí dos advogados do Ricardo Seide, que na época queria uma reconstituição do crime. Depois da nova perícia, em novembro, a justiça agendou o júri para o final deste mês e nesta semana, inclusive, foram sorteados os nomes dos 25 jurados que poderiam participar da sessão, que agora, com o novo pedido de defesa para mudança de cidade, deve ser novamente adiada. Tanto o Ministério Público como o assistente de acusação que representa a mãe de Eduarda discordam aí dos argumentos apresentados pelos advogados de defesa, destacando que o crime foi registrado há quase quatro anos e que é necessário, sim, realizar o julgamento na cidade de Rolândia, onde foi feita toda a investigação desse caso. Pois é, o argumento da Ministério Público é que, tirando da comarca, tirando da região, pede um pouco o caráter de júri popular. Júri popular é justamente por isso, é por conta daquela situação que ainda permeia as lembranças, a pressão do que a sociedade sentiu. Tirando da comarca, aí, é claro, a defesa sai com uma grande vitória. Vamos aguardar, né? Sete e cinquenta e quatro agora. Bom dia, cidade! Na hora de enviar suas cargas e seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade. Por isso, conte com a Transapucarana. Há mais de vinte e cinco anos no setor de transportes de carga. Hoje é referência de qualidade e excelência. São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná e também em Itajaí, Santa Catarina e São Paulo, capital. Ligue e faça sua cotação agora mesmo. Quarenta e três, três, quatro, dois, três, oitenta e sete, quarenta e sete. Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli. Val, sempre à frente. Apucarana. A Val agora tem um novo aplicativo, o Bilhete Digital Onboard. Você pode adquirir créditos através do Pix com a liberação da catraca pelo celular. Tudo isso na palma da mão. Isso mesmo, você paga com Pix pelo seu celular e o crédito é instantâneo. Com o novo aplicativo Bilhete Digital Onboard, você tem tudo mais rápido. Compra, acessa e libera a catraca pelo celular. E assim, sua viagem fica ainda mais fácil e prática. Baixe agora nas plataformas para Android ou iPhone o aplicativo digital Onboard. Val, buscando sempre facilitar a sua vida. Já inaugurou em Apucarana, a C-Farma. Uma loja, a C-Farma, traz bem-estar e tranquilidade na hora de escolher os seus medicamentos. Só na C-Farma você encontra descontos de até noventa por cento em medicamentos dos melhores laboratórios. Aproveite para cuidar da saúde da sua família com produtos para abastecer farmacinha e itens de higiene e beleza. A C-Farma faz parte da sua família. Rua Ponta Grossa em frente à loja doidão. Vira um premiado Condor. Compre agora e ganha suas próximas férias em família. A cada cento e cinquenta reais em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a viagens incríveis. E na compra de materiais escolares, você multiplica as suas chances. Pegue seu celular e baixe agora o aplicativo Clube Condor. Lá, você acompanha todos os seus números da sorte. Consulte também o regulamento completo em condor.com.br Barra Verão Premiado. Verão Premiado Condor. Tem sempre muito mais. Doisenta e oito, as bilhões. Bom dia, Cidade. Notícia do Esporte. Oferecimento Empório Stamp. Sete horas e cinquenta e cinco minutos. A Alessandra está cantando nesse momento. Estamos felizes. Vamos lá. Por que está feliz? Por que está tão feliz assim? Gente, vocês não são felizes, não é? É sexta-feira. Estamos felizes e está tudo certo. E o Fortaleza ontem, para a gente começar falando de Taça Libertadores da América. Você assistiu, Anderson Santos? Eu não assisti, mas goleou, hein? Goleou. Com gols de Tiago Gagliardo, Lucero, dois gols. E Guilherme, o Fortaleza bateu o Deportivo Maldonado pelo placar de quatro a zero na Arena Castelão. E avançou a terceira fase da Libertadores. Assim, o Leão atinge a meta inicial, que era chegar à próxima fase. E o que garante, pelo menos, vaga na fase de grupos da Sul-Americana. A torcida do Fortaleza também fez uma linda festa, tá? Agora, o Fortaleza vai duelar com o Serro Portenho, na terceira fase da Libertadores. Parabéns aí para o Fortaleza. Também teve outros jogos, não teve não, Anderson? Teve sim. Hours Ready 1, Magalhães 3. Também tivemos o Milionários 2, Universidade Quito 1. Jogos da Libertadores ontem, né? Agora, o que chamou mesmo a atenção foi na Copa do Brasil. Você viu o que aconteceu lá, ou não viu? Rapaz do céu, do jogo do Botafogo. Antes disso, deixa eu só falar que o Maringá ganhou do Sampaio Correia. Maringá venceu ontem. Maringá, aliás, os dois times de Maringá estão bem no Paranaense, né? O Aroco e o Maringá estão aí no Paranaense. Agora, na Copa do Brasil, o Maringá conseguiu ganhar. O apoio aí da torcida do Maringá também, que está indo para o estádio. Isso é muito legal. O Maringá, então, ganhou ontem lá na Copa do Brasil. Venceu bem. Será que agora a gente vai começar a torcer para o Maringá? Ah, certeza. Em vez do Londrina? É da nossa região, né? Com gol no fim, né? O Maringá bateu o Sampaio Correia e avançou aí de fase na Copa do Brasil. Legal. E podemos dizer que o Sampaio Correia também é um time bem forte, né? Por mais que está na Série B, enfim, mas é um time forte. E o Cuiabá, que está aí na elite do futebol brasileiro, sabe para quem que ele perdeu? Para quem? Para um tal de São Raimundo de Roraima. 4 a 3. E teve hat trick. Como que fala? Hat trick. Hat trick. Aí, do zagueiro Alain Rosário, do São Raimundo. Eita, nós. E acabou classificando para a segunda fase da Copa do Brasil. E o Cuiabá, que zebra, né? Caiu. Não deu muito certo para o Cuiabá, não, tá? Já era. Antes da gente falar do Botafogo, o Juliano está pedindo para você imitar o som do Leão de novo aí. Ah, que que isso aí? Você é o Leão. Primeiro foi melhor, né? É, o primeiro foi mais empolgado. Agora é sob pressão. Agora é sob pressão. A sob pressão não deu deus, tem que ser normal. E a Chapecoense? Caiu também, hein? Chapecoense. É, o Marcilio Dias eliminou a Chapecoense com gol marcado por Peu. O time catarinense está atualmente sem divisão. Já a Chape faz parte da Série B. Foi uma das grandes zebras da Copa do Brasil 2023. Ixi, o que que deu com a Chapecoense? Que também não está muito legal não, né? Vamos lá. Botafogo. Botafogo marcou no último minuto. Empatou com o Sergipe. E avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Sergipe e Botafogo. Botafogo estava sofrendo. Aconteceu o seguinte. Esse jogo aqui foi com emoção e briga no final. Com gol no último minuto, o Botafogo empatou com o Sergipe em um a um e garantiu uma classificação suada aí para a segunda fase da Copa do Brasil. O glorioso... Eu gostei desse time aqui. O Sergipe. O Sergipe é o seguinte. Ele estava jogando em casa. Foi superior em boa parte do jogo. Mas perdeu o gás, faltando aí cerca de 15 minutos para o final da partida. O Botafogo passou a pressionar e o gol veio aos 54 minutos. Atenção, o jogo termina com 45. Estava aos 54. Mais os acréscimos. Quatro minutinhos, dependendo do que aconteceu. O pessoal fala assim. Pô, estão ajudando o time lá da... O time grande, né? O time lá de Série A. Nós aqui, os nossos pequenos, nós não temos a chance toda. O tempo acaba com 45. Estava aos 54. O Botafogo conseguiu marcar o gol. E um lance que gerou revolta aí do Sergipe, inclusive por conta de três escanteios. Sendo o último deles depois do minuto 54. O último dos nove de acréscimo dado pelo árbitro. Olha a confusão. O apito final foi repleto aí de cenas lamentáveis de agressão contra o árbitro. E até contra o técnico Luiz Castro, que escapou por pouco. Logo após aí o apito final, o campo foi tomado aí por... 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 Por briga, enfim. O árbitro Braulio da Silva Machado foi agredido pelo presidente do Sergipe. Torcedores invadiram o campo, tentaram agredir o técnico Luiz Castro também. Até tem uma imagem que tá correndo aí nas redes sociais aí, que o cara corre atrás do Bandeirinha aí. O cara do Sergipe, acho que deve ser o presidente, corre atrás do Bandeirinha. O Bandeirinha dá uma bandeirada nele. Tá certo, ué. Tá vindo aqui pra cima de mim pra quê? Eu tô aqui trabalhando, produzindo, ganhando meu extra. Você vem bater em mim aqui? Não, vai apanhar também. E aí começou essa briga toda aí. Mas gol, 54 minutos. É uma série de descanteio e tal. Fez gol? Vamos acabar agora. E o jogo já tinha terminado. Já era pro juiz apitar. O juiz falou assim, ô Botafogo, vocês vão ter a última chance, hein? Vamos lá, última chance pra vocês. Aí, na última chance, eles fizeram o gol. Aí, gerou toda essa... Essa confusão toda lá. Mas o Botafogo sofreu pra ganhar ontem, ou melhor, pra empatar ontem contra o Sergipe. Viu? E não podemos deixar de falar que o Nova Mutum, né? Que vai disputar a Série D, também eliminou um time da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser uma zebra, o Azulão não venceu o Londrina por um único gol de diferença, mas aplicou uma goleada de 4 a 2. Esse é outro time que nunca tinha se classificado na competição milionária, que é a Copa do Brasil, ok? O Nova Iguaçu venceu o Vitória por 2 a 0 e sentiu o gosto da classificação na Copa do Brasil pela primeira vez. Rapaz, cê tá vendo aqui que tá dando muita zebra aí nessa Copa do Brasil, né? Cês viram ontem o que aconteceu em Maringá? Com aquela chuva que deu danada no finalzinho da tarde, o Sampaio Corrêa quase que voltou embora, quase que não teve jogo, mas o jogo aconteceu. E no final, o Maringá acabou ganhando o Sampaio Corrêa por 2 a 1, com um gol aos 53 minutos. Aí fez o Dogão garantir a classificação no Willi Davis. Dessa forma, aí a Bolívia querida se despede da competição. O Maringá vai enfrentar o Marcelo Dias na segunda fase, também lá em Maringá. A CBF deve divulgar nos próximos dias a data e horário da partida. É claro, os Maringaenses torcendo para que São Pedro colabore da próxima vez. Ainda assim, ajudou porque deu uma boa vibe ali, né? Choveu, né? Choveu, magueu. Choveu, magueu. Isso é importante. Alagou o estádio um pouquinho antes, hein? Mas foi bom. Uma coisa que eu percebi ontem aqui, são os nossos palpites. Eu percebi que só a Alessandra foi boa no palpite ontem, porque deu Barcelona. E vocês estão achando que... Falamos Real Madrid. E você... Ou foi ao contrário? Não. Acho que foi eu e você que erramos. Eu tudo basta. Não, você também errou. Não, você também errou. Só o César Neves, que é bom de palpite. A gente continua com aquele pé. Eu sou o Zebrão aqui, bicho. Vocês sabem o que mandaram para mim ontem? Que, pelo amor de Deus, que eu nunca torço para o Palmeiras em nenhum jogo. Torce, torce. No próximo jogo do Palmeiras, nós dois vamos torcer para o Palmeiras, então. Porque a gente está ruim, hein? Está ruim de palpite. Com disciplina defensiva, o Barcelona bateu ontem o Real Madrid no primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei, Éder Militão, né? Isso aí. No meio do primeiro tempo, defendeu a vantagem aí até o apito final. Então, Barcelona 1, Madrid 0. Lembrando, a equipe do Apucarana Futsal viaja hoje, vai começar o Paranaense Série Prata, o Apucarana vai jogar amanhã e amanhã a gente vai falar mais sobre esse jogo aí do Apucarana, mas o pessoal viaja hoje para Santa Helena. E nessa sexta-feira? Todo mundo concentrado, já. É, boa sorte aí para o pessoal. E nessa sexta não tem muita coisa legal, não. Mas tem Campeonato Carioca, Portuguesa e Aldax, às três e meia da tarde. Exatamente. Para ninguém assistir. Sabe, é assim, ó. A mulherada vai assistir as novelas lá mexicanas do SBT, os nossos amigos aí vão assistir o Campeonato Carioca. Olha que jogão, hein? Falou o jogo novamente para a gente. Portuguesa e Aldax. Portuguesa do Rio de Janeiro e Aldax. Sensacional. Mas, se você quiser emoção, que esse vai ter, você sabe que hoje tem Corinthians e Flamengo, né, às oito horas da noite, Campeonato Brasileiro e Sub-20. Então, aí, a molecada correndo muito e tentando fazer o seu nome. Então, Corinthians e Flamengo, oito horas da noite, no Sub-20. Oito e cinco agora. É até estranho falar, mas vai dar Corinthians, né? Tem que torcer contra, porque a fase tá ruim de palpite ultimamente. Você imagina se o Flamengo perde até no Sub-20 aí também não dá. Aí vai ficar no cheirinho eterno. Momento Esportivo no Bom Dia, no oferecimento do Empório Estamp. Onze anos em todo o Brasil. Vai me enganar. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Empório Estamp. O mês de carnaval começou com tudo na Empório Estamp Tecidos. E o melhor repertório do Brasil está aqui. Fabricação própria dos tecidos Gorgorinho e Super Cap. Garantindo assim o melhor preço da região. E grande variedade em tecidos de sarja, algodão, telas, viés de microfibra e muito mais. Tudo isso na Empório Estamp. Venda no atacado e varejo. Rua Jornalista Canela Balti, 31. Fone 3162-2400. Jornalismo Verdade. Bom Dia Cidade. 8 e 5, 8 e 6 já virou o digital por aqui. Ficamos com o Bom Dia Cidade edição dessa sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Uma data que não marca nada além de simplesmente 3 de março de 2023. Como disse o grande filósofo Zomar Valença. Muito bom. Anderson, bom trabalho pra você. Valeu, Cesar Neves. Só lembrando, termina hoje, né? O concurso, as inscrições pro concurso do Banco do Brasil, né? Foi prorrogado, terminaria na semana passada, foi prorrogado até hoje. Então, você que ainda não fez inscrição, pode procurar aí no Google. Hoje tá fácil, Google aí. Procura concurso Banco do Brasil. Você vai achar o site do sesgranrio.com.br rapidinho. Você pode fazer o seu cadastro aí. A sua inscrição nesse concurso do Banco do Brasil termina hoje. Ótimo dia pra todo mundo. Bom trabalho, Alessandra. Obrigada. Bom trabalho pra todos. E bora lá, cestou, né? É isso aí, gente. Amanhã vai marcando aí. A gente tem uma Blitz pra gente falar sobre a campanha do mês da Síndrome de Down. Nós temos aí uma corrida, a Corridal, que vai acontecer esse mês. Dia 21 de março tá chegando por aí também. E amanhã a gente tem essa Super Blitz feita com a 98 FM na Praça Rui Barbosa. A gente espera você que nós vamos falar sobre a Síndrome de Down. Tá bom? Oito e sete. Uma ótima sexta-feira. Juízo. Tchau. Você ouviu o Bom Dia Cidade, disse.